Senhoras e senhores, eu sou o Di Lopes e começa agora a fila de piada Hoje era uma fila especial e por se tratar de uma fila especial, hoje teremos um convidado especial Vocês pagaram pra ver 4, vão ver 5 Os pobres estão felizes pra caralho agora, ó, economia Enfim, esse cara que a gente gosta muito, é muito talentoso, além de um grande comediante Ele tem um canal que é incrível, com esquece de humor Esse cara eu gosto pra caramba, até chamei ele, ele fez o Barba, Cabelo e Comédia Que inclusive é o melhor programa da internet, o Barba, Cabelo e Comédia E esse cara tá aqui agora pra nos dar a honra de participar da fila de piadas Então façam muito barulho pra receber Jonathan Nemer O cara de Deus Pra galera, fala aí, esses caras do 4 mil são do demônio, nós trouxemos o menino de Deus também Hoje, nosso convidado especial Jonathan Nemer, então não poderíamos deixar passar A fila de hoje, claramente é religião Mano, engraçado, só pra contextualizar, pra quem não conhece o Jonathan Nemer Ele é um comediante, ele é evangélico, ele é um cara religioso pra caramba E ele tá no meio de um bêbado, um drogado, um casado e um punheteiro Olha onde, parece um grupo de reabilitação do cara que era crente Aí caiu nas drogas e tá tentando reabilitar de novo Não, eu tava aqui na coxinha O Thiago falou, mas você acredita em Deus mesmo? Aí ele falou sim, ele falou, dentro desse coraçãozinho Aí ele falou sim, eu falei, mas você toca punheta Olha onde que a gente chega no diálogo com ele Ai, caralho, religião Eu não sei se vocês sabem, no Brasil os estabelecimentos que mais abrem é igreja e farmácia Sabiam disso? Os estabelecimentos que mais tem aberto no Brasil atualmente é igreja e farmácia Que coincidentemente são os mesmos lugares que a gente procura quando a gente tá meio fodido, não é não? Porque você gostou dentro A primeira coisa que você vai é na farmácia comprar uma pílula no dia seguinte E a segunda é falar, Deus, não deixa que engravide, por favor Então uma querendo ou não, tá ligado? Religião é uma coisa muito doida, se você for parar pra pensar A religião é uma forma de ligação, é um elo que a gente tem com Deus É isso que a gente fez Uma coisa errada, a religião foi feita pra gente se comunicar com Deus Aí que entra o pastor Por isso que ele cobra o dízimo, é um terro urbano Porque deve ser Você já ligou pra fora, que é caro pra caralho, imagine pra Deus, viado Então deve ser mais caro ainda E o pastor fala, não, o pastor é picareto Mas esse dinheiro não é pra mim, esse dinheiro é pra Deus Deus precisa de dinheiro? Sério mesmo? O que ele tá precisando? Que tal os boletos do universo? Fala, não, esse dinheiro é pra Deus Fala, por que você tá andando de evoque então, pastor? Ele fala, não, isso aqui é de Deus Olha lá, comandado por Deus, tá escrito na evoque Fala, você tá fazendo Uber pra Deus então? O que que tá... Não, porque eu acho que tem bons pastores Eu acho que tem a galera que está a favor das pessoas que estão querendo o bem Que estão querendo ajudar Mas tem os picareto Tem uma galera que tá transformando a igreja meio num polichope gospel Já viu já? Mano, tem a galera que tá vendendo umas coisas Tem gente que tá vendendo terreno no céu Terreno no céu É a meia água divina Olha isso Você vai comprar um terreno Seu vizinho é São Pedro Olha que bosta Vocês querem tirar a roupa do varal Falar, ô, podia ter avisado, hein, São Pedro? Aí é foda Tinha um que era o perfuminho de Jesus Perfuminho com cheiro de Jesus Não tô mentindo Tudo que eu tô falando aqui existe Perfuminho com cheirinho de Jesus É o Jequiti da Galileia Olha, olha Aonde a gente tá chegando É o Jequiti da Galileia Você tá lendo a Bíblia Parece perfuminho com cheiro de Jesus E some Do nada Você tem a toalhinha Lembra da toalhinha? Até viralizou Que era um vídeo O seguinte Que era tão cara de pau Esse vídeo Que era o seguinte O cara tá vendendo uma toalha Que fala que é toalha de Jesus Você passa nos lugares E sara Você fazia as coisas Some as dívidas Olha isso Aí aparecia um cara falando Pra dar um testemunho Ele falava Não, eu comprei a toalhinha Paguei 200 reais Tava com a dívida de 2 mil no Bradesco Eu fui a noite Passei essa toalhinha na porta E outro dia eu fui Tinha sumido a minha dívida O pastor falou Chama lá E ele fez o negócio dele Aí falou Foi Jesus que pagou Olha o tamanho da cara de pau Ele falou Foi Jesus Sério mesmo? Qual foi a última vez Você foi no banco? Você tava na fila Você olhou pra trás E falou Não acredito Jesus Aqui atrás Não vai Jesus não vai no banco Caralho Você vai pagar a coisa O cara fala Débito ou crédito Fala Fala Faz no Cristo Pra mim Seis vezes no Cristo Jesus pro vencimento A meia Essa foi um absurdo A meia de Jesus Jesus nem usava a meia Ele usava sandália Caralho Como que ele vai usar sandália e meia? Não tem cabimento Qual que foi a última vez Você tava lendo a Bíblia Então Maria Então Jesus virou pra Maria E falou Maria Cadê minha meia Que tava aqui Maria? Tava Mas o pior de todos Foi o tijolinho Tudo que eu falei Foi verdade Não tô inventando nada Existe o pastor Picareta que fazia isso E é o tijolinho de Jesus É o tijolinho Da casa de Jesus Aí é um tijolinho Que não é um tijolo Mas é um tijolinho Desse tamanho Quatrocentos contos Um tijolinho É um chaveiro de tijolo Aí você falou Pastor Mas é quatrocentos reais Um chaveirinho Ele falou Não Mas isso daqui É uma representação Do tijolo da casa de Deus Você falou Como assim? Ele falou Não Uma representação Dá vontade De ir numa igreja dessa E pagar o pastor Com uma nota Do banco imobiliário Ele falou Irmão Mas isso daqui Não é dinheiro Ele falou Isso é a representação Do dinheiro Pastor Isso aí é Uma honra Estou aqui Gravando a fila de piadas Obrigado pelo carinho E não tinha Acho que não tinha tema Melhor do que religião Não sei quem sabe Eu sou cristão Eu sou evangélico E nem tudo são flores Quando eu me converti Tinha um problema muito sério Lá em casa Porque eu fui para a igreja Com meu avô E eu voltei sozinho Para casa E eu cheguei lá em casa E meu pai falou Cadê teu avô? Falei Pai Eu aceitei Jesus É um dia muito especial Tá bom Mas cadê teu avô? Falei Pai Eu aceitei Jesus Eu deixei o avô na igreja Mas um dia É um idoso Deixou ele sozinho Pai Você não está entendendo Eu aceitei Eu vou fazer tudo O que o pastor falou Mas o que o pastor falou Para eu deixar o velho homem E mais E mais crente que eu Só o pai do Afonso Que não deixou o velho homem Deixou a família inteira E uma igreja que eu gosto bastante Tem muita gente que não gosta Que critica É a Universal Tem gente que não gosta Eu gosto da Universal Porque a Universal Presta um serviço maravilhoso Para a sociedade Que serviço? Talk show com demônio Porque a gente quer saber mais Da vida deles, né? Tipo assim Eles fazem assim Vamos saber hoje Quem está nos visitando Aqui essa noite Qual é o seu nome? Pomba Gira Aí, ó É o demônio da prostituição O que você quer aqui? Quero acabar com a vida dele Aí, ó Quer acabar com a vida Do nosso irmãozinho Daqui da igreja? Não vou deixar não, viu? Vou te expulsar Você quer falar mais alguma coisa? Quero sim Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Obrigado, valeu E a gente que acostuma Ler a Bíblia e tal Tem vários fatos Que a gente fica em dúvida Será que é isso mesmo Que a Bíblia quer dizer? Por exemplo Fruto proibido Adão e Eva O mundo diz Que o fruto proibido é Maçã Mas está na Bíblia Que é maçã? Não está Aí eu fui procurar na Bíblia Falei Deus, dá a revelação Porque eu quero saber O fruto proibido verdadeiro E eu li com atenção E o versículo diz Que Eva tomou E comeu fruto Se tomou e comeu Não é maçã É coco Tomou E hoje em dia A gente vê muitas pessoas Se convertendo Muito famosos Se convertendo E eu gosto de imaginar Se alguns famosos Fossem pastores evangélicos Como seria? Por exemplo Como seria se Silvio Santos Fosse pastor evangélico Acho que a velha arada Em peso É na igreja lá Não é dele? Ia ser um culto Muito animado Ia ser mais ou menos assim Eu sou os irmãos Com a paz do Senhor Amém? Amém? Aleluia Olha só O Diácono Rock Está aqui Com o carnê Da missão Em causa própria Se você não pegou O carnê ainda Faz sinal com a mão Que o rock Leva até você Agora a parte mais alegre Do culto Hora dos dízimos Das ofertas Pegue o seu dinheiro Na mão E vem cantando E rodando É dízimo É dízimo E oferta Oi Imagina como seria Se Marcelo Rezende Saudoso Marcelo Rezende Fosse pastor evangélico Seria mais ou menos assim Eu saúdo a amada igreja Com a gloriosa paz do Senhor No culto de hoje Vou pregar sobre a história De um rei Rei Salomão Certo dia Duas mulheres chegaram Diante do rei Uma delas falou Ela roubou meu filho A outra respondeu Nananina não Esse moleque já era meu Salomão Com toda a sua sabedoria Falou Eu vou cortar essa criança Eu vou dar metade Pra cada uma Uma daquelas mulheres Cabra safada Sem vergonha Gritou bem alto Corta pra mim E a última Pra encerrar Como seria Se o Lula Fosse pastor Seria mais ou menos assim Irmão Irmã Rapaz É um motivo de muita alegria Estar aqui hoje Na igreja do pastor genuíno De feio E a diaconisa Dilma Eu queria orar Pros irmãos Pedir oração também Pra Deus quebrar as cadeias As correntes Porque tem um satanás Chamado Sérgio Moro Que tá tentando Contra a minha vida Mas agora É o momento do dízimo É o momento do dízimo É o momento que você Vai devolver os 10% Eu quero que você Faça a parte Porque eu já fiz a minha Já devolvi meu 10% Valeu galera Muito obrigado Eu sei exatamente o que os religiosos estão pensando Saiu de Deus Entrou do demônio Olha lá Que do caralho Pô Muito engraçado E aí gente Tudo bem com vocês? Tudo Bom Temo é religião Eu não entendo nada de religião Vocês sabem que eu não me importo muito com o assunto Mas eu fui pesquisar Sobre religião E eu descobri que Deus é amor E se Deus é amor E eu amo a minha mãe Então Deus é minha mãe E se Deus é minha mãe Eu posso dizer duas coisas Primeiro Que Deus fala alto E segundo que sim A mão de Deus pesa amor Amigos O grande ponto é Que não é porque eu não acredito em Deus Que eu vou ser esse ateu Que não respeita A religião do outro Não Eu não estou nem aí Se você é religioso Eu quero saber Se você gosta Do quatro amigos Entende? É simples assim O grande ponto é Que não tem porque Só porque eu não acredito em Deus Só porque eu não tenho religião nenhuma Que eu vou desrespeitar você Se você está me desejando o melhor Ah, meu amor Eu só quero aceitar Você chega pra mim e fala Tiago, vai com Deus Eu meto um amém na tua cara Tá ligado? Ah, Tiago, estou indo embora Vou embora duas da manhã A pé do tabuão Eu falo Que Deus te abençoe E se a pessoa fala Não, eu não acredito em Deus Eu falo É bom acreditar Que aqui é foda Entende? É muito simples É só você ser uma boa pessoa É muito simples Eu sou uma pessoa Que eu fui criado Em família religiosa Só que hoje Eu não acredito em Deus Então, tipo assim Eu não vou fazer a prova Mas eu li as apostilas Tá ligado? Eu sei as coisas Entende? Eu chamo Eu sou o ateu de Deus Sabe por quê, viado? Porque eu sei fazer os bagulhos Só que eu não acredito mais Só que vai que o demônio volta Aí ele parece Viado, eu meto um aqui nele Que ele nem sabe Sabe por quê? Eu não acredito Para de hipocrisia Primeiro de tudo Se eu não acredito em Deus Eu sou ateu Eu tenho que saber Que eu sou a minoria E a gente não tá no país Que o povo escuta a minoria Tá ligado? Então eu tô bem tranquilo Todo mundo fala Deus existe Eu acho que não Mas eu também não sou trouxa Tá ligado? Tá todo mundo falando Que Deus existe Eu tô lá no fundo assim Vamos aí Vamos aí Vamos aí Se o bagulho pegar Eu falo Ih, vacilado E aí às vezes as pessoas Me questionam com relação a isso As pessoas falam assim Tiago, só porque você não acredita em Deus Que você fica fazendo piada Nem tem graça Piada com Deus Aí eu discordo Porque eu acho que tem graça sim Bastante graça Depende da piada Como por exemplo Os feitiços das pessoas Que acreditam em Deus Ou os feitiços ruins da porra Porra, vocês estão em perigo Vocês falam Tá amarrado Gente, isso não funciona Em nenhum lugar Porque imagina se o demônio Tá vindo aqui Você vai falar Tá amarrado Esperando o que Que o demônio vai falar Filha da puta Pode eu me soltar Seguinte Primeiro de tudo Se você tem fé Se você acredita em Deus Acredita no que eu vou falar Pra vocês agora Nunca Nunca Compre uma roupa na Renner Às vezes parece que é incrível Tipo essa jaqueta aqui Mano Falei Que da hora essa jaqueta Vai ficar incrível Fui pra Europa E os caralho com ela No segundo dia Tava assim As aparências enganam E por falar em aparência engana Eu queria falar um pouco De Edir Macedo É Ele lançou um filme Vocês viram Teve o filme dele Record de bilheteria Só que foi bizarro Porque o filme Atingiu todos os recordes de bilheteria Só que as pessoas Entravam no cinema Não tinha ninguém lá dentro Quer dizer Os caras miraram nos evangélicos Acertaram os espíritas Tá ligado Não tinha ninguém no bagulho Vendeu 4 milhões de ingressos 4 milhões Mas no cinema Só foram 40 mil Ou seja Realmente A igreja só quer os 10% Só que eu preciso Outra coisa Que eu fiquei pensando aqui Que eu acho Que Jesus Não voltou até hoje Porque o ser humano Não tá colaborando Pra ele voltar Às vezes pessoas Querem pregar as coisas De Jesus Só que tá fazendo cagada Que claramente Tem coisas que Jesus Não concorda Tipo Não poder comer carne Na sexta-feira santa Na boa Vocês acham Que ele tá ligando Pra isso Sério Não Jesus Vê um mendigo Anos sem comer O cara falou Não merece Outra pessoa Que acaba Completamente Com Cristo Pra ele voltar O Henri Cristo Todos concordam Pior cosplay Da história Vamos falar a verdade Não É um velho Uma vez Rolou o fritado Do Henri Cristo O fritado Lá O programa do Diogo Portugal Ele passou do meu lado Um cheiro de cachaça Da porra Ele multiplicou o vinho Pra caralho Transformou em vômito Caralho Puta cheiro do tio Bira Do caralho Júlio Ele fede a cachaça Que o Márcio Se incomodou Era muito Aí ele tem as Jesus tem os apóstolos Ele tem as Enriquece Enriquece Não sei Aquelas É algum bagulho lá Que ele tem umas minas Que parecem as Sei lá As Paquita Cracuda Do caralho As minas zoadas Nossa senhora E o mais bizarro Esse tempo todo Durante anos As pessoas esperando Cristo voltar Ele voltou de CG Jesus é Uber agora? Uber Hicks? Entregando pão Para as pessoas Na rua Nossa senhora E sabe o que me deixa Mais puto Que esse maluco? Ele é um bêbado É um tizão bêbado Que fala que é Cristo Acredita nisso Cristo poderia Poderia ter voltado Em qualquer lugar Tipo qualquer Praia paradisíaca Poderia ter voltado Na Disney Não, mas Cristo Voltou no Super Pop Sério mesmo Na boa Não, não dá pra acreditar Ele é um bêbado É um tizão Que só fica falando A Luciana Jimenez Eu vi uma entrevista lá Que ela perguntava Os bagulhos pra ele Ele falava Oh pai E aí, mas você voltou Então o que você vai fazer Pela humanidade Ele, oh pai Só fala isso Isso aí não é o Henrique Cristo Não é Cristo É o Afonso Que fica falando Oh pai Oh pai Se ele é Cristo Então no dia que ele foi crucificado Ele falou Oh pai Por que me abandonaste Jesus O Deus ia falar Porque eu fui comprar cigarro Já volto Religião Religião Eu fui católico Até os 16 anos Na verdade A maior curiosidade Que eu tinha Quando eu fui católico Era a hóstia Porque quando eu era pequeno Eu não tinha feito A primeira comunhão ainda E eu via meu pai Tomando hóstia Achava incrível Eu tinha uma dúvida do caralho E todo mundo fazia isso Você ficava na fila da hóstia Todo mundo ficava lá Conversando numa boa Se cumprimentava Ia falando da vida Chegava na hora da hóstia Podia ir lá Dava a hóstia na boca Uma preguiça do caralho Ninguém tem braço Na casa do caralho Dava na boca das pessoas A pessoa ficava Num silêncio absoluto Se ajoelhava E ficava ali Uns 5 minutos ajoelhada Ali quieto Em silêncio E eu moleque Ficava pensando Que porra que tem Nesse bagulho redondo aí Que a pessoa tá falando Do nada Ela fica num silêncio Só com essa curiosidade Eu preciso tomar essa hóstia Terminei a primeira comunhão Tomei a hóstia Fiquei puto pra caralho Já Fui tomar a hóstia Já fui tomar O padre num chuchô No vinho Me deu no sec Foi horrível Nossa Aquilo vem no sec Cola no céu da boca Aí eu entendi Por que as pessoas Ficam rezando ali Pedindo Pra descolar Do céu da boca Essa é a ideia Pelo amor de Deus Me dá um óleo Da próxima vez Uma traquinas Mãe uma traquinas Bagulho ruim do caralho Na verdade Eu sou da religião Não banda Na verdade Eu acredito Não banda pra caralho Eu gosto da religião Que eu gosto E eu acho Que assim Tem um ponto Do evangélico Que na verdade É uma coisa Que eu invejo pra caralho Eu invejo o evangélico Numa parada Que é o seguinte A fé que ele tem em Deus A fé que ele tem em Deus É maior que qualquer outra religião Ninguém tem mais fé em Deus Do que o próprio evangélico Nem Deus Tem fé tanto nele Quanto o evangélico Deus tem hora Que olha no espelho E fala Acho que não sou capaz Né Vem o evangélico e fala Vai que dá certo Entendeu É isso Nossa É que tem uns pontos Que eu acho exagero Né Na verdade Esse dia eu tava na feira Comendo pastel Aí tinha o evangélico Do meu lado Como eu descobri Que ele é um evangélico Né Ele veio 10% Não Não foi isso Ele tava ali parado Né Ele tava parado Aí de boa Chegou o meu pastel Chegou o dele Quando chegou o dele Foi aí que eu notei Que era evangélico Sacou o pastel pra cima E falou Glória a Deus Veio o meu pastel De queijo Porque o diabo O diabo Podia ter mandado Um de atum Mas não É queijo É que exagero Segura aí A onda Mas É lance da fé Quando é assim A fé é bom pra caralho Eu acho ruim Quando chega a um ponto De exagero Isso existe Infelizmente E aí o evangélico Em si é crucificado Mas não são todos Que fazem isso E tem um ramo Do evangélico Que eu não sei qual Explicar Nem quero falar isso Que eu tenho medo De falar errado Mas que é bem Fervoroso a parada Né Por que que eu tô falando isso Eu tinha uma vizinha Da minha rua Que um dia eu tava chegando Em casa E ela tava chorando Com o papel na mão Chorando E perguntei Dona Alva Por que a senhora tá chorando Ela falou Não consegui pagar O boleto do pastor Isso existe Eu não consegui pagar O boleto do pastor Eu falei Mas que boleto é esse É um boleto Pra ele rezar por mim 24 horas Vai um robô O teu pastor O cara 24 horas Ele não come Ele não dorme Não faz nada O teu pastor O que que é isso Ele reza pra ficar vivo Ele não reza por você Pra ficar 24 horas Acordado sem falar Nada O que que é isso Eu falei Dona Alva Não tem Serasa No céu não A senhora não pagar Essa porra Não vai ser crucificada Qual o momento Que ela achou Que vai chegar no céu Vou olhar pra ele E falar Dona Alva A senhora não honrou Com a parcela De maio Né Infelizmente Pega aquele elevador Tu aperta o i Vai e desce Boa viagem Não tem isso Vamos dominar Uma puta de pariu É exagero Exagero total Mas como eu disse pra vocês Eu sou da Umbanda Quando eu entrei pra Umbanda A Umbanda É uma religião muito específica Ela tem muita coisa Pra você aprender É de Tem gente que tá há anos Na Umbanda E não entende muito Do que acontece lá E como que funciona a religião É bem Por isso tem até curso lá Né Você vai em centro A Umbanda Praticamente a maioria deles Tem curso É difícil Uma religião Bem complexa Né E eu até hoje Não entendo tudo E no primeiro dia Que eu fui Eu não entendia Nada Nada Simplesmente cheguei lá Né Toda A parada Da gira e toda Foi maravilhoso Gostei pra caramba Chegou no final Todo mundo se despedindo Tem uma moça Que olhou pra mim Pôs as duas mãos E falou assim Márcio Seja bem-vindo Muito axé E eu leigo pra caralho Falei Muito obrigado Mas prefiro o pagode Senhoras e senhores Nós somos quatro amigos Se inscreva no nosso canal Pelo amor de Deus Deixa o seu like Por Cristo E continue nos assistindo Tá É uma salva de palmas Jonathan Nemer Senhoras e senhores Acompanhe o canal dele Cara é bom pra caralho Obrigado Obrigado Obrigado